Hematologista de formação, professor de hematologia da Universidade Federal Fluminense. Eu trouxe aqui um questionamento, já que nós estamos falando numa lei que faz a permissão e é isto que nós estamos discutindo aqui, a utilização de células de seres humanos no início da sua formação para pesquisas. Então eu trouxe aqui um trabalho de uma peça que foi escrita em 480 anos antes de Cristo, por Sófocles. E a história de Antígona, que é o nome da peça, é o seguinte. Eram três irmãos, filhos de um rei. Quando o rei morreu, tinha uma irmã e dois irmãos. Os dois irmãos resolveram se degladiar, guerrear entre si. Até que um matou o outro. Tal ódio ele tinha pelo irmão, que contestou a seu direito ao trono, que ele fez um édito proibindo que o seu corpo fosse enterrado. Com isso não se conformou a sua irmã. E ele, nesse édito, ele declarou que quem enterrasse seu irmão seria réu de morte. Sua irmã, a Antígona, foi e o enterrou. Foi chamada à presença do seu irmão, que era então o rei, e perguntado por que ela tinha feito isso. E ela faz, então, esse discurso que eu coloquei aqui, porque ele vem fazer uma colocação muito interessante sobre a licitude de se legislar sobre princípios que são eternos. Aqui nós temos uma premissa moral, que deve ser utilizada para todos os atos humanos. Nem tudo o que se pode fazer deve ser feito. A moral é o denominador comum de todos os atos humanos. Há um princípio filosófico que diz A dignidade é o princípio moral que enuncia que a pessoa humana não deve nunca ser tratada apenas como um meio, mas como um fim em si mesma. Ou seja, que o homem não deve jamais ser utilizado como um meio, sem se levar em conta que ele é, ao mesmo tempo, um fim em si. É metafísica dos costumes de Kant, que é um filósofo hassas conhecido. Eu quero fazer um resumo de uma carta que 57 cientistas americanos encaminharam a um senador que era candidato à presidência dos Estados Unidos e que colocou como seu carro-chefe a autorização com verbas federais, coisa que é proibido ainda lá, verbas federais à pesquisa de células-tronco embrionárias. Então, são trechos da carta que eu acho que eu selecionei. O senhor colocou como peça central da sua campanha política a promoção da pesquisa de células-tronco embrionárias, inclusive a clonagem de embriões humanos para fins de pesquisa, que foi apresentada como prioridade máxima para o governo que ele teria. Justificar o suporte a esta pesquisa pelo respeito à ciência, dizendo ainda que a ciência deve ser isenta de ideologia para proporcionar as curas miraculosas para numerosas doenças. Como profissionais treinados nas ciências da vida, nós estamos alarmados com essa colocação. Porque não é científico isso. Em primeiro lugar, essas colocações representam inadequadamente a ciência. Em si mesma, a ciência não é uma política ou um programa político. A ciência é um método sistemático para se desenvolver e testar hipóteses sobre o mundo físico. Os senhores viram hoje, desde de manhã até agora, que é exatamente isso que nós, que os expositores que me antecederam, fizeram. Não promete curas miraculosas com provas inconsistentes. Quando os cientistas fazem tais acerções de curas miraculosas, eles estão agindo individualmente por suas convicções e esperanças pessoais, e não como a voz da ciência. Se tais cientistas permitem que sua crença pessoal no futuro da pesquisa de células-tronco embrionária seja interpretado como uma predição plausível do resultado dessas pesquisas, eles estarão agindo irresponsavelmente. Agora eu sou obrigado a intervir. Sim, pois não. Porque eu fiz a advertência de que nenhum expositor deve desqualificar o outro. que se desqualifique o argumento, mas não o autor, o argumentador. Há uma linha divisória entre o embate das ideias, que é exatamente essa, de que a desqualificação pode se dar com argumentos no plano puramente objetivo das ideias. Mas não, vamos convir, desqualificando para o plano subjetivo dos expositores. Eu creio que não foi essa a intenção de V. Exª. Não, não foi, não, senhor. Mas como relator e condutor da audiência pública, eu tenho o dever de situar as coisas nos seus devidos lugares. Afinal, todos os senhores, assim os da parte da manhã como os da parte da tarde, estão contribuindo, até civicamente, para a produção de um decisório judicial de interesse, talvez único, para toda a sociedade brasileira, e, quiçá, todo o gênero humano. Eu vou devolver o tempo que tomei de V. Exª. Você pode acrescentar? Pois não. Muito obrigado. Mas faço essa observação. Eu só estou dizendo que essa colocação não é uma colocação que foi minha. Eu estou lendo um documento entregue a um candidato à presidência dos Estados Unidos por 57 cientistas. A nossa jurisprudência é firme no sentido de que, quando se encampa com um argumento próprio, ideia de terceiros, a responsabilidade é pessoal. Pois não. Pode prosseguir. Eu vou passar o primeiro parágrafo adiante, atendendo a V. Exª. E eu vou dizer o seguinte, vai no campo da bioética. Os grupos federais de assessoramento em bioética afirmaram que o embrião humano é uma forma em desenvolvimento de vida humana e que merece respeito. É exatamente isso que nós estamos querendo afirmar aqui. Além disso, o senhor mesmo disse que a vida começa na concepção que a fertilização produz um ser humano e que parar o interesse desses seres uma mera ideologia é negar toda a história dos esforços para proteger seres humanos da pesquisa abusiva. Em terceiro lugar, as afirmações que o senhor fez sobre as possíveis aplicações médicas das células-tronco embrionárias vão muito além de qualquer evidência admissível, ignorando o estágio limitado do nosso conhecimento sobre essas células e o avanço em outras áreas de pesquisa que pode tornar seu uso desnecessário para várias aplicações. Nós vimos hoje a doutora Alice mostrar exatamente isso. O que a ciência diz sobre as células sonca embrionárias? Os fatos podem ser sintetizados como se segue. Atualmente, essas células somente podem ser obtidas pela destruição de embriões no estágio de blastocistos, quatro a sete dias de idade. Elas proliferam rapidamente e são extremamente versáteis e em última análise capazes de no embrião formar qualquer tipo de célula do corpo humano desenvolvido. Quase 25 anos de pesquisa usando células-tronco embrionárias de ratos indicaram efeitos colateriais sérios e potencialmente letais. Nós vimos aqui há pouco a exibição de tumores causados pela injeção dessas células. Não há prova de que a clonagem virá prevenir toda a rejeição das células-tronco embrionárias, pois mesmo células-tronco embrionárias compatíveis de clones são muitas vezes rejeitadas por hospedeiros animais. As células-tronco adultas também receberam cada vez maior atenção científica. Aqui a trajetória tem sido muito diferente daquela dada às células-tronco embrionárias. Pesquisadores descobriram que elas produziam benefícios clínicos indubitáveis. Os transplantes de medula óssea beneficiaram no tratamento de várias formas de câncer por muitos anos antes que fosse entendido que o ingrediente ativo desses transplantes eram as células-tronco. Células-tronco adultas foram descobertas em numerosos tecidos de forma inesperada no sangue, nervo, gordura, pele, músculo, sangue do cordão umbilical, placenta, mesmo na polpa dentária e eu acrescento ainda no líquido aniótico. O uso dessas células não implica nenhum problema ético e poderá ser evitado todo o problema de rejeição de tecidos com o uso de células-tronco adultas do próprio paciente. As células-tronco adultas estão em protocolos estabelecidos ou experimentais para tratamento de pacientes humanos em várias dezenas de condições. A doutora Alice ainda mostrou hoje uma relação de 70 entidades onde existem trabalhos mostrando que há utilidade nisso. Os protocolos já foram ou estão sendo acessados em pesquisa de seres humanos para tratamento de lesões de medula espinhal, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, lesão cardíaca, esclerose múltipla e muitos. Quando perguntado recentemente por muita gente que acredita que as células-tronco embrionárias serão úteis na cura de doenças de Alzheimer, o perito em células-tronco do Instituto Nacional de Saúde comentou que o povo necessita de um conto de fadas. Em resumo, as células-tronco embrionárias colocam uma via especialmente controversa para o entendimento, para a compreensão e para algum dia talvez tratar várias doenças degenerativas. Baseado nas evidências disponíveis, ninguém pode predizer com certeza se elas, em alguma época, produzirão benefícios que não seriam obtidos por outros meios menos problemáticos do ponto de vista ético. Por causa da política, os interesses da biotecnologia e mesmo alguns cientistas exageraram publicamente a promessa de células-tronco embrionárias e a percepção pública dessa via tornou-se tortuosa e irrealista. Nós temos 146 bibliografias das 65 que era o que eu tinha. Hoje em dia nós temos mais de entidades que são melhoradas ou curadas eventualmente por células-tronco. Não encontrei nenhuma referência à célula embrionária, célula-tronco embrionária, tratando ou melhorando que seja qualquer entidade. Muito obrigado. Obrigado, a vossa senhoria. O penúltimo expositor inscrito é o doutor Dalton Luiz de Paula Ramos que se propõe a falar sobre inconsistências conceituais sobre o início da vida humana. É o quinto, portanto, expositor do grupo de cientistas que está participando da audiência agora à tarde e que está falando a favor da ação direta em constitucionalidade. Vamos ao som do plenário. Senhor, senhor, vice-procurador-geral da República, meu nome é Dalton Ramos, sou professor da Universidade de São Paulo, onde há 25 anos leciono ética profissional e na última década bioética, tendo também participado de outras instituições de ensino, de graduação e pós-graduação na área de bioética e de comitês de ética. Me coube, então, enfrentar mais particularmente o tema inconsistências conceituais sobre o início da vida humana. e gostaria aqui até de dizer que boa parte da minha colocação já se vê contemplada por aqueles que me antecederam, mas de alguma forma me parece oportuno enfatizar alguns aspectos. Antes de falar das inconsistências, é sempre importante retomar, reafirmar um fato e eu gostaria de apresentar nesta categoria. Fato. O fato, já no meu ponto de vista devidamente demonstrado durante o dia de hoje, é que uma vida humana ou uma nova vida humana, a partir de um conhecimento biológico, da biologia e da genética, começa no exato momento da fecundação. Quando uma nova vida humana, zigoto, embrião e a biologia genética vão empregar diferentes terminologias para caracterizar diferentes estágios do desenvolvimento, o fato é que no momento da junção desses dois gametas, geneticamente, uma identidade geneticamente única se formou. Uma nova vida humana. Como bem colocou a doutora Elizabeth Kippman, que me antecedeu, estamos aqui nos referindo a quando surge mais uma nova vida humana. Portanto, no momento da fecundação cria-se um patrimônio genético que é diferente daquele do pai e da mãe. Esse é um aspecto importante que se diga, porque essa identidade dessa nova vida se cria já naquele exato momento chamado de fecundação. Também já foi enfatizado aqui, hoje pela manhã, que a biologia nos demonstra esse cenário, não só no campo do ser humano. Ao longo da evolução, a reprodução sexuada sempre gerou novos organismos, diferentes dos pais. Entre organismos aquáticos, por exemplo, com fecundação externa, essa alteridade se torna evidente. Ninguém pensaria que um alevino de peixe ou um girino de sapo é parte do corpo de sua mãe. Sua alteridade é evidente, mas seu status embriológico é comparável ao de um feto humano. E o aspecto que acho que nesse dia de hoje fica evidente, principalmente para os leigos na área de ciências biológicas, o que me parece que foi o grande objetivo, aliás, louvável objetivo dessa audiência, é que quanto mais se pesquisa, mais rica e detalhada torna-se a realidade da vida humana desde o momento da concepção. Aliás, eu gostaria de frisar esse aspecto da realidade como método. vejam senhores que para que nós possamos ter uma visão bem mais precisa da realidade, por exemplo, com relação à temática que estamos aqui discutindo hoje, é necessário que nós tenhamos acesso a todas as informações. É necessário que nós possamos acessar todos os elementos daquela realidade. E essa é uma grande dificuldade, sim, quando nós estamos falando de alta tecnologia, quando nós estamos falando de biotecnologia. Porque muitas vezes o que chega à sociedade, o que chega à sociedade em geral, são informações parciais. Informações parciais que nem sempre ajudam a que se tenha um juízo claro que possa embasar de forma bem mais consistente as decisões. efetivamente é isso que estamos fazendo hoje aqui. Trazendo na visão de diferentes cientistas, com diferentes formações, às vezes até com diferentes concepções de como as coisas deveriam ser, informações, para que em primeiro momento os senhores dessa corte, mas também a sociedade em geral, possa julgar esta realidade. e me parece importantíssimo insistir nesse aspecto. Embriologia é uma ciência muito complexa. Embriologia exige, e muitos dos cientistas, eu diria que todos os cientistas que hoje aqui fizeram as suas explanações, efetivamente não chegaram aqui em curto espaço de tempo. Tiveram que estudar muito, tiveram que se aprimorar em inúmeros aspectos da sua área de conhecimento. De forma que eles hoje podem ter uma noção mais clara dessa realidade. Ora, o público leigo não necessariamente tem essa clareza até que nós o informemos. Enquanto não tem essa clareza, pode de boa fé, de boa fé, às vezes se deixar levar por algumas informações parciais, induzindo-os a um erro de interpretação. Ainda falando do embrião, ao embrião humano, não pode ser dispensado tratamento conferido a uma entidade biológica qualquer. Isso também hoje se frisou. E esse é um aspecto importante pelo seguinte, o embrião humano tem vários problemas, hoje convive com vários problemas. Um deles, um grande desafio para o embrião humano, é que justamente ele é muito pequeno. Sendo muito pequeno, fica difícil àqueles que não têm acesso aos recursos tecnológicos, ao conhecimento tecnológico, que permita ter uma visão mais clara do que vem a ser esse embrião entender efetivamente o que ele representa. Ele não é, como já aqui foi demonstrado, um simples aglomerado de células. E por que ele não é um simples aglomerado de células? Até porque o comportamento dessa célula embrionária, ou dessas primeiras células embrionárias, chamada embrião, é totalmente diferente do comportamento de outras células. Penso, por exemplo, na realidade que eu conheço na universidade onde eu trabalho, nas universidades onde eu conheço, onde em inúmeros laboratórios de pesquisa, hoje são feitos culturas e células, culturas e células humanas. Se retiram pequenos segmentos da pele, por exemplo, e esse pequeno segmento de pele, com uma tecnologia que já dominamos já há quase um século, é desenvolvido em laboratório e essa cultura de células tem uma grande importância na pesquisa científica, porque permite aos pesquisadores testar toxicidade de medicamentos, comportamento dessas células, avaliar o comportamento de algumas das suas proteínas, enfim, viabiliza uma série de estudos importantíssimos no cenário científico. Mas se nós pensamos nessas culturas e células e os cientistas conhecem muito bem como elas se comportam, basicamente o que temos ali? Nós temos células humanas que foram colocadas em um ambiente propício. Existe uma série de questões técnicas que talvez eu mesmo não seja a pessoa mais competente para detalhar do que vem a ser uma cultura de células e os elementos que ela precisa. Mas basicamente lhe é oferecido um ambiente protegido onde ela pode dispor dos alimentos necessários. Talvez seja até uma leitura um pouco simplória, mas me parece que explica muito bem de que se trata. Nestas condições de suporte de vida essa cultura de células permanecerá como cultura de células enquanto os recursos tecnológicos o permitirem. E há já pesquisadores conseguindo que essas culturas se viabilizem por muitos anos. Agora vamos fazer um paralelo com o embrião humano. Se o embrião humano for oferecido e ainda não temos plenamente tanta tecnologia, mas se a esse embrião humano for oferecido condições de proteção acolhida e alimentação necessária, ele vai se desenvolver de acordo com um processo ou projeto que já foi aqui inclusive devidamente colocado. A vida humana como um processo contínuo, coordenado e progressivo que nós poderíamos explicar muito rapidamente da seguinte forma essas três categorias. Contínuo porque tem um ponto de início, isto é, o sortimento de uma nova vida humana, um novo ser com identidade própria distinto de todos os outros. Contínuo ainda porque tem um ponto de fim que nós chamamos de morte. quando se interrompe esse processo. Quanto tempo isto vai durar vai depender de cada um. Vai depender de cada história em particular. Pode durar uma semana como pode durar cem anos. Coordenado, como já foi devidamente esclarecido pelos especialistas em genética, hoje aqui presentes, porque é autossuficiente. autossuficiente no próprio projeto. Possuidor de todas as instruções para que se realizem os processos biológicos necessários à continuidade dessa vida. Ele não pergunta para a sua mãe depois da anidação o que ele precisa fazer para fazer o seu bracinho, sua perna. Ele sabe. Progressivo. porque se oferecermos a ele as condições necessárias, se oferecermos a ele o amparo, a acolhida que ele precisa, ele sempre passará para um estágio seguinte. Ultrapassada uma etapa de desenvolvimento, passa a etapa seguinte, sem regressos. Em condições normais, sem regressos. evolução. Evoluções essas que vão compor uma biografia. E eu diria que esse é um conhecimento que nós todos temos. Independentemente do nosso cabedal de informações na área de genética ou de biologia. A partir da experiência de conhecer a vida humana. Porque quando falamos de vida humana, não estamos falando de algo que não diz respeito ao nosso próprio ser. Porém, podemos constatar essas categorias que aqui eu estou apresentando a partir do momento em que, independentemente do nosso conhecimento científico, elas se tornam evidentes. Eu diria até a olho nu. Tudo isso que eu acabei de falar, com certeza todos aqui concordarão, que reflete de uma forma, espero, assim está sendo claro, a evolução da vida a partir do parto. Da criança que se transforma em um adolescente, em um adulto, idoso, um início e um fim. Ora, se dispomos de uma outra lupa, se dispomos de um outro sistema para olhar essa realidade que é o que a biotecnologia nos oferece, vamos verificando, vamos retrocedendo nessa cronologia até que chegamos à constatação que já naquele primeiro instante tchau. Tchau.